De peão na sul Eu quero ficar de lazer sem me preocupar Voando igual Red Bull Ficando de ver madruga Toda produzida me liga e procura Eu que já não gosto de farra de rua Viciando o meu no teor da doçura Sente saudade do gol Jogado no chão com as rodas 18 Protagonizando uma cena de louco Bagunçando ela dentro do carro Sol no talo dentro da nave Menos um no ar condicionado Nosso amor mais quente que foguete Na marreira bebezinha live Ai meu Deus que gostoso tempero Pego todo o aroma do carro Paco Habana ela ama meu cheiro De peão na sul Eu quero ficar de lazer sem me preocupar Voando igual Red Bull Ficando de ver madruga Toda produzida me liga e procura Eu que já não gosto de farra de rua Viciando o meu no teor da doçura Sente saudade do gol Jogado no chão com as rodas 18 Protagonizando uma cena de louco Ô vida, cê ouviu que oração? Bagunçando ela dentro do carro Sol no talo dentro da nave Menos um no ar condicionado Nosso amor mais quente que foguete Na marreira bebezinha live Ai meu Deus que gostoso tempero Pego todo o aroma do carro Paco Habana ela ama meu cheiro Bagunçando ela dentro do carro Sol no talo dentro da nave Menos um no ar condicionado Nosso amor mais quente que foguete Na marreira bebezinha live Ai meu Deus que gostoso tempero Pego todo o aroma do carro Paco Habana ela ama meu cheiro Show! Show! Give it to my woman Show! Show! Tchau, tchau.